O Good News dessa semana tá começando e a gente já quer falar sobre heróis brasileiros. Você deve ter visto esse vídeo aí passando nas suas redes sociais nas últimas semanas, né? Esse rapaz que salvou uma família de uma enxurrada no Rio de Janeiro é o Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos. E ele foi chamado de herói por muita gente nas redes sociais. O Marcos estava voltando do trabalho de ônibus na Baixada Fluminense e viu uma família presa num carro. Ele saiu do ônibus e resgatou uma mãe e duas crianças que estavam ilhadas. E pouco tempo depois do resgate, o carro foi levado pela enxurrada. E aí, depois de toda a comoção, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a entrega da medalha Tiradentes. Essa medalha é destinada para pessoas e entidades que prestam serviços para a causa pública. Ou seja, é de fato uma medalha bem merecida, né? E uma notícia que deixa a gente muito feliz. Porque, afinal, é sempre bom ver ações como essa. Do Rio de Janeiro, a gente vai para São Paulo porque tem notícia boa aí na área da saúde. Quatro pacientes estão participando de um estudo clínico de fases 1 e 2 do tratamento contra o câncer com células CAR-T, considerado inovador. Nessa etapa, são retirados os linfócitos do próprio paciente para serem reprogramados geneticamente em laboratório. Para você entender, os linfócitos são as nossas células de defesa. E aí, depois disso, elas são reaplicadas no organismo para enfrentar a doença. Esse processo pode durar de 15 dias até um mês. E depois da infusão das próprias células, são mais 15 dias para acompanhar os efeitos colaterais. Essa técnica foi desenvolvida em 2017, nos Estados Unidos, e chegou no Brasil em 2019, pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan e apoio da FAPESP. O tratamento vai ser feito no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E depois da aplicação nesses pacientes, a Anvisa vai analisar os dados para ver se esse estudo pode ser aprovado. A expectativa é que 81 pacientes façam parte do tratamento até ano que vem. E todos eles vão ser monitorados pelos próximos cinco anos. Para saber todos os detalhes dessa ótima notícia e brasileira, é só acessar o site da CNN. Au! Nossa Senhora, véi! E agora, a gente vai falar de arquitetura e comunidade. O arquiteto Hiken Yamamoto, conhecido pelos designs que reforçam a conexão social, ganhou o prêmio Pritzker desse ano, a maior honraria na área da arquitetura. O júri disse que não importa se ele vai projetar casas individuais ou infraestruturas públicas, escolas ou museus, já que seu trabalho sempre incentiva a reunião de pessoas de diversas maneiras. Nos espaços públicos, como salas de aulas e auditório que levam a assinatura de Yamamoto, as paredes são de vidro e as áreas comuns são abertas para incentivar o trabalho colaborativo. E o que isso tem a ver com a gente? Além de ser uma ótima notícia, óbvio, ela tem total ligação com outra notícia que a gente já deu por aqui. Lembra da solidão ser uma prioridade global pelo OMS? E os designs residenciais dele também seguem a mesma linha. Como essa foto aí que você tá vendo? Em que os dormitórios e a cozinha ficam em espaços menores. Confesso que eu ficaria horas falando de cada projeto dele. Mas fica a recomendação para saber mais sobre o trabalho dele. E saber, claro, que o convívio, o senso de comunidade sempre vale a pena. Gente, eles não são iguais os outros cachorros que, tipo, chega uma hora que ficam zen, assim, ó. Vem. Vem. E vem cá, você apostaria que a geração Z é mais coletiva ou mais individual? Bom, o que a gente sabe é que o álcool é muito consumido socialmente. E rolou uma discussão na SXSW muito legal sobre esse assunto. Realmente, a geração Z é muito mais ligada em saúde e em bem-estar e não precisa de álcool para se divertir no rolê. Essa daí é Elizabeth, uma nova iorquina de 25 anos que fundou uma empresa de eventos onde o álcool não entra. Mas ela não tá sozinha. Andrew Sollys, do Texas, decidiu criar sua própria marca de drinks, não alcoólicos, depois de acordar de ressaca e tendo duas crianças para cuidar. Os dois participaram do painel na SXSW e defenderam que a opção sem álcool não é só para os dependentes ou para quem resolveu cortar totalmente. Afinal, se você curte uns bons drinks, tá tudo bem intercalar com opções sem álcool e se divertir no rolê. Realmente, né, gente? Essa geração tem bastante coisa para ensinar. E aí, ficou inspirado? Tá afim de experimentar um rolê sem álcool? Calma que o Good News tem algumas dicas para te ajudar a levar uma vida ainda mais saudável. Você não tá na brincadeira. Eles me olharam assim. O dia 10 de março, que acabou de passar, é o dia mundial do combate ao sedentarismo. E a gente sabe que esse é um dos principais desafios na área da saúde. E não à toa, né? Porque ele tá relacionado à hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, enfim... A lista é longa. O primeiro passo para deixar o sedentarismo é praticar qualquer tipo de exercício. Qualquer tipo mesmo. E não precisa ser academia. Existe um mundo de opções para você. Por exemplo, uma caminhada ao ar livre, natação, uma aula de luta, de dança, pedalar uma bicicleta... O que você precisa é descobrir o que te dá prazer. E aí, já é metade do caminho andado. Mas calma, não vai sair correndo 10km na rua. E essa é justamente a nossa segunda dica. Pode ir começando aos poucos. E conforme você for ganhando confiança e constância, aí você vai se desafiando. Até porque é sempre bom ter metas realistas. E essa é a nossa terceira dica. Vai começando devagar, mas também seja sincero com você. Não ultrapasse o seu limite, porque senão você pode se machucar. E a dica número 4 é lembrar de se movimentar ao longo do dia. Você já pode estar caminhando, nadando, enfim... Isso não impede que você se alongue durante o seu dia. Porque se você passa muitas horas na frente do computador, a coisa pode ficar feio lá na frente. A quinta dica é manter uma alimentação equilibrada e uma boa qualidade de sono. E a gente sabe, esse é um grande desafio. Não precisa abrir mão do seu hambúrguer, do seu macarrão, da sua pizza. Mas é aquela coisa, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. E ficar acordado até tarde vendo a CNN, o reality show, sua série preferida ou um filminho faz parte. Mas que tal fazer disso uma exceção e não uma regra? E a dica número 6 é um bônus e vai te ajudar em todas as outras. Se você tiver condições, é ótimo procurar um profissional, porque é importante ter orientações de um especialista. Mas primeiro, vai começando a se movimentar, que é pra não deixar sempre pra depois. E sabe quem pode te ajudar nessa missão? Esses dois carinhos aqui. No último vídeo, a gente falou como ter animais de estimação pode ajudar a nossa atividade física. E se você não viu, espera esse vídeo acabar e vai ver. Já pode imaginar você acordando de manhã, o sol, os passarinhos cantando, você pegando o seu cachorrinho pra passear e se movimentando bastante. E se você ainda não tem um bichinho pra te ajudar nessa missão, esses dois carinhas estão disponíveis pra adoção lá no Adote Vica. Sempre tem foto muito fofa de cachorrinhos e gatinhos que estão esperando pra fazer parte da sua família. É só visitar o Instagram, arroba Adote Vica, e saber todas as informações. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais Good News. Agora a gente vai deixar eles terminarem o petisco deles em paz, mas semana que vem a gente volta com mais notícia boa. E mais cachorrinho, óbvio. Bora! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti